Vou gravar um pouco agora aqui no estado da Bahia, eu não é praia, eu vou gravar a estrada aqui, e algumas cidades na estrada aqui, eu acho que eu estou na área de Nova Viçosa, vou conversando com vocês ao longo da viagem. Aí o que estiver acontecendo, depois eu falo na estrada. Então eu espero que vocês curtam, compartilhem, porque o intuito é apenas divertir e interagir com vocês. Então bom, eu estou saindo aqui de um restaurante aqui, onde o pessoal conhece um posto da marca. 160 km. Estamos na região da Nova Viçosa, a gente quer falar de Nova Viçosa. É o canal Acelino Fernandes gravando mais este vídeo pra vocês, agora no estado da Bahia. Outro, compartilha, dê seu joinha, porque é muito importante para nós. E quem puder também compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos links, desde já eu agradeço por ele. Ajuda muito o canal. É o canal Acelino Fernandes, trazendo essa gravação pra vocês, na região de Nova Viçosa, Bahia. Mas eu acho que nós vamos passar em posto da mata também. É Bahia também. Mas aqui o GPS está falando Nova Viçosa. Mas se tiver algum nome aqui pra frente, eu vou informando pra vocês. Que me parece que tem posto da mata também aqui na região. Vou devagar. Eu vou ter risco de agrafe, me desculpe, mas... Eu não vou correr agora. Eu não sei o nome dessa rodovia, não está aparecendo aqui pra mim. Mas é a rodovia que sai aqui da 101 destino da Nuque. Eu tenho uma ilha também que eu sei onde é o nome. Eu não sei o nome. Eu tenho uma ilha também que eu sou de pegar o nome. Você está todo aqui. Lembrando que isso não é jogo, é realidade Muitos podem achar que eu jogo no Euro Truck, eu jogo muito no Euro Truck também Mas aqui é realidade Aqui fala Nova Viçosa, nas plaquinhas, no GPS fala Nova Viçosa Mas não sei Olha o que está escrito nas placas Você está acima do limite de velocidade Estamos tendo cidade Nova Viçosa E aí E aí E aí Você está acima do limite de velocidade Nossa, eu acho que é um mapa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou na Bahia Nova Viçosa Bahia Atenção, bombarde à frente A CIDADE NO BRASIL 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 A cidade de construção Não é... Como você ir rebocando Mas não precisa ser bom A esquerda do vídeo Olha que paisagem bonita E a frente Não deixe de deixar o seu joinha aí no nosso vídeo E quem não é inscrito Se inscreva lá no canal Aos Semilo Fernandes Desde já eu agradeço a todos E agradeço aos que são inscritos Aos que curtem os nossos conteúdos Aos que deixam seus comentários E também compartilha os nossos vídeos aí Nos seus tempos acertos também Ajuda muito o canal A rotação de eucalipto aqui a frente Não sei se está conseguindo ver aí Porque aqui a frente tem uma Fábrica de... Não é, tem fábrica de etanol Estou esquecendo Que eu passei por uma fábrica de celular Só atrás Vou ter para aí A rotação de eucalipto Aqui na BR 412 Bahia Uma região de Nova Pissosa Bahia E é muito eucalipto Estou aproveitando Tá bom? Um tempinho nós estamos andando aí Só ver eucalipto Dois lados da estrada Você está acima do limite de velocidade O tráfego está tranquilo Dois lados da estrada Dois lados do limite de velocidade 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 Dois lados da estrada Dois lados do limite de velocidade 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 Dois lados do limite de velocidade